Música Oi meninas, tudo bem? Não vou nem avisar da minha cara pálida porque eu acho que vocês já estão acostumadas, né? A ver essa cara assim, limpa, aqui na telinha Hoje eu acordei bem cedo, fui trabalhar aí na correria e apliquei a maquiagem básica E eu reparei que eu nunca preparei nenhuma maquiagem aqui no canal, maquiagem pra trabalho E resolvi reproduzir agora no final do dia Eu ia gravar lá de manhã, vocês viram que até filmei o cafezinho, que eu fui fazer o café E eu ia gravar assim, na real, me maquiando, gravando e me maquiando Mas não deu tempo, acabei me atrasando e fui de qualquer jeito Fiquei com medo de deixar a câmera cair como eu sou pouco avoroçada E cheguei, tirei a maquiagem e vim reproduzir novamente aqui pra vocês Então os produtos que eu vou mostrar pra vocês são os produtos assim, que eu tenho usado no meu dia a dia Que eu tenho ido trabalhar normalmente com essa maquiagem Vocês sabem que eu gosto de maquiagem um pouco mais básica E essa é a maquiagem que eu costumo usar sempre quando eu saio pra encontrar com alguém, um cliente, alguma coisa Ou resolver algo fora É esse tipo de maquiagem que eu costumo usar Vou reproduzir aqui pra vocês, espero que vocês gostem Vou começar com esse protetor bloqueador solar da Epsol Já falei pra vocês que tem sido meu queridinho Ele tem um aspecto não muito agradável porque ele dá um pouco de iluminosidade na pele Mas eu tenho gostado da textura dele, da cobertura, ele tem uma ótima cobertura Então não vou nem aplicar hidratante porque ele já tem... Ele tem uma composição... A composição dele já hidrata a pele E protege também Então vou aplicar aqui Eu ia gravar bem cedinho pra vocês quando eu levanto Mas gente, tô muito abraçada Eu fui gravar... Eu fui aplicar o pó e achei que estava gravando Mas não estava gravando Mas o pó que eu apliquei é esse aqui da NYX Vocês já sabem, eu tô usando ele direto E eu vou... Aqui, ó É esse... É esse aqui E eu vou aplicar até aquela esponjinha que vem nele Quer dizer, eu já apliquei, né? Eu vou só dar umas batidinhas aqui Acho que em algumas regiões tá faltando Mas é só porque esse... Bloqueador solar, ele tem brilho Então é bom dar uma... Igualada, tirar um pouquinho desse brilho Vou aplicar esse corretivo aqui da Natura Aquarela Corretivo é bom que dá uma abertura assim no olhar Cobre esse escurinho aqui Ainda mais se a gente não dormir direito Dá uma iluminada também que eu gosto bastante Eu não costumo carregar muito não esse tipo de maquiagem Até porque aqui no Rio de Janeiro costuma ser bem quente Por mais que venha o outono, assim, sempre tá calor Pode estar um pouquinho frio, mas sai um solzinho Então, eu já notei que muita maquiagem É... Assusta Acontece, assim, um impacto, né? Nas pessoas Até quando eu trabalhava fora, assim, eu trabalhei na C&A Trabalhei em lojas de shopping As empresas pediam pra maquiar Tinha que se maquiar Mas... Não podia ser nada muito drástico, muito forte Porque aquilo podia dar um impacto, assim, no cliente Então... Tinha que ser bem calmo Uma coisa, assim, bem natural Que você aparentasse estar maquiada Mas que não chocasse Então... Eu me acostumei, assim, com esse tipo de maquiagem Eu gosto também de maquiagem mais elaborada Eu adoro, acho bonito Mas... Pro meu dia a dia mesmo É essa aqui que faz parte Agora eu vou pra sombra da celha Que é uma das coisas que eu não dava muita atenção Mas depois que eu comecei a fazer vídeo aqui Resenhas pra vocês Eu comecei a dar mais atenção nessa área Que eu, particularmente, não dava atenção Pelo fato de não conhecer, não mexer muito bem Mas... Eu tô me animando porque ela tá tomando jeito Eu tô indo numa design que tá limpando direitinho Não tá matando Terminando de matar a minha sobrancelha Ó, vou usar esse kit aqui da Vult Também que é o meu favorito Misturo as cores Ai, com a pastinha E... Faço só um preenchimento mesmo Com a mesma paletinha eu vou usar essa sombra marrom Mais fechadinha aqui Com esse pincel de esfumada É Coutuço E vou fazer só um sombreadozinho aqui Porque eu tenho essa... Tenho um côncavozinho aqui bem gordinho Principalmente quando eu acordo Ele fica muito inchado Então eu coloco esse daqui Eu faço esse esfumadinho Com um tonzinho só Pra poder dar uma profundidade É com esse mesmo pincelzinho aqui Que eu tava fazendo a correção da sobrancelha Eu fiz com esse... Nem sei se eu gostei Esse daqui é da Make Bid Eu vou de cara, ó E eu vou pegar o mesmo tomzinho marrom E vou só delinear aqui Aqui na raiz dos cílios Na correria eu não costumo usar delineador É muitas vezes Muito... Muito raro mesmo Mas eu vou fazer só um traçado simples Porque tem muita gente que gosta Que prefere Mas é muito raro às vezes Porque... Prefiro aplicar só uma máscara de 6,5 Esse daqui é a caneta delineadora Da Avon Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que a da Avon tem essa pontinha aqui Agora nós vamos pra máscara de cílio Que pra mim é a parte favorita Porque eu adoro máscara de cílio E essa daqui é da Eudora Soul Vocês já sabem que eu estou apaixonada por essa máscara E eu preciso comprar outra Porque realmente eu estou usando ela todos os dias Ela é muito boa A minha irmã até me viu ontem com essa máscara E falou Parece uns coxizos De tão definidos que eles estavam Tão bonito que eles estavam E eu aplico Mais três camadas Porque Ela com uma só já dá um resultado bom Mas como algumas vezes Eu costumo ficar o dia Fora Eu prefiro ficar com três camadas Porque Fica mais evidente Pra iluminar a sobrancelha Eu vou usar também o iluminador Dessa palhetinha aqui de sobrancelha Eu vou usar essa daqui Ela é cintilante Tem um pouquinho de brilho Mas eu vou usar ela mesmo Porque eu acho que fica com um efeito bem bonito Vou usar aqui também Na cantinha interna da lágrima Agora Eu aplico blush Mas eu aplico bem pouco Eu gosto de aplicar bronze Porque como eu sou um pouquinho bochachuda Aí dá aquele efeitozinho Então eu vou aplicar esse aqui Sun Super Natural Sun Esse aqui é da Maybelline E com esse pincelzinho aqui Ele dá bastante Que aí dá um efeito Porque ele é bem clarinho Ele é um marronzinho claro Deixa eu ver Pra vocês verem Então não fica tão forte O que eu vou usar É esse aqui da Conteio Grama É a Dream Matte E assim eu acho que vai dar pra ver Rosinha meio matte Meio matte É um rosinha matte Mas ele é meio nude Então eu vou aplicar ele bem clarinho Não gosto de usar Mas não é muito forte Então essa é a maquiagem Que eu costumo usar Pra ir pro trabalho É uma maquiagem Naquele estilo básico Que eu costumo mostrar aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostar Se vocês tenham gostado De ver a maquiagem Projetinhos que eu costumo usar No meu dia a dia Pra ir trabalhar Se você gostou do vídeo Clica aqui em gostei Deixa aqui nos comentários Se você trabalha fora Se você gosta desse estilo Mais de maquiagem leve Maquiagem um pouco mais pesada Só deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Eu vou ficar muito feliz De ter visita de vocês Pra conferir a lista Dos materiais Que eu mostrei aqui pra vocês É só clicar no post Do blog Que tá aqui embaixo E conferir Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau